Nessa edição do Pesquisa em Prosa, falaremos com a doutoranda e pesquisadora no Laboratório do Sono e Exercício Físico, o LASEF, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Beatriz Franco, que recentemente foi premiada pela Associação Europeia da Síndrome das Pernas Inquietas, por sua pesquisa sobre a orientação da professora e coordenadora do LASEF, Andréa Esteves, sobre dois distúrbios do movimento relacionados ao sono, a Síndrome das Pernas Inquietas e os movimentos periódicos das pernas. Beatriz Franco, você poderia nos falar um pouco do que se trata a Síndrome das Pernas Inquietas e o que se sabe dessa condição atualmente? Olá, boa tarde, Bárbara. A Síndrome das Pernas Inquietas é um distúrbio do sono, ela é caracterizada por desconfortos como dores, incômodo, formigamento, vontade de movimentar, falta de posição, principalmente dos membros inferiores, ou seja, das pernas, e principalmente no período noturno, ou seja, próximo ao horário de dormir. Quando eu falo sobre esse assunto, as pessoas sempre me falam, ah, eu tenho Síndrome das Pernas Inquietas, porque eu fico mexendo a perna o dia inteiro, e não, a Síndrome das Pernas Inquietas não tem nada a ver com esses movimentos repetitivos que a gente realiza, principalmente com as pernas durante o dia. A Síndrome das Pernas Inquietas é uma doença, esse incômodo próximo ao horário de dormir faz com que as pessoas não consigam iniciar o sono, que também acaba gerando uma redução na qualidade do sono dessas pessoas, e essa alteração no sono, essa redução de horas dormidas e também na redução da qualidade, acabam gerando uma redução na qualidade de vida dessas pessoas. E relacionada à Síndrome das Pernas Inquietas, também tem outro distúrbio do sono, que é o movimento periódico das pernas, ou o movimento periódico dos membros, que é caracterizado por movimentos involuntários durante o sono, principalmente das pernas, então a pessoa se movimenta durante o sono, isso faz com que a pessoa tenha vários micros despertares, e acaba gerando uma redução na qualidade do sono, e consequentemente também uma redução na qualidade de vida das pessoas que possuem esse distúrbio. E o que a pesquisa orientada pela professora Andréia e desenvolvida por você investiga, e como ela foi conduzida? Dentre as pesquisas do LASF, o meu doutorado é uma pesquisa de ciência básica, então é uma pesquisa realizada em modelo animal, os roedores. Depois, dentro do meu doutorado, a gente investiga o efeito do exercício físico na Síndrome das Pernas Inquietas, e por quais mecanismos o exercício físico gera melhora nos sintomas da Síndrome das Pernas Inquietas. Então, a gente já sabe, a ciência já mostra que o exercício físico gera melhoras nos sintomas, mas nós não sabemos por quais mecanismos ele altera no nosso corpo, que acaba gerando essa melhora dos sintomas. Então, a gente investiga esses mecanismos a níveis cerebrais. Então, a gente investiga quais alterações no cérebro ocorrem que podem estar relacionadas às melhoras dos sintomas da Síndrome das Pernas Inquietas através do exercício físico. E como foi o processo da inscrição na Associação Europeia da Síndrome das Pernas Inquietas até o ganho do prêmio? Eu e a professora André, a gente faz parte de um grupo internacional de estudo da Síndrome das Pernas Inquietas, e a partir desse grupo a gente ficou sabendo desse prêmio de jovem pesquisador. A gente decidiu que seria interessante eu me inscrever nesse prêmio, eu participei dele com o meu projeto de doutorado, e eu ganhei como jovem pesquisadora, mas com certeza é um prêmio da professora Andréia também, e a gente fica muito agradecida à organização, à instituição Lilo Habersek, que é a instituição que participa da Organização Europeia da Síndrome das Pernas Inquietas junto com esse prêmio. Então, é isso, é muito gratificante, com certeza. E além dessa, quais são as principais pesquisas sendo desenvolvidas no LASEF atualmente? No LASEF, a professora Andréia orienta pesquisas de uma maneira geral, sempre relacionada ao sono e exercício físico. No LASEF tem pesquisas desenvolvidas com humanos, então alguns alunos estudam a influência do sono e do exercício físico em diversas populações, tanto praticantes de academia, atletas de corrida de rua, atletas de ultramaratona, atletas de e-sports. Então, a gente tem uma gama de estudos relacionados sempre ao sono e exercício físico. E no modelo animal, o foco é Síndrome das Pernas Inquietas, também sempre relacionado ao exercício físico ou até mesmo outras formas de tratamento, como tratamentos farmacológicos. E no modelo animal, o foco é Síndrome das Pernas Inquietas. E no modelo animal, o foco é Síndrome das Pernas Inquietas. E no modelo animal, o foco é Síndrome das Pernas Inquietas.